Estamos de volta com o Brasil das Gerais, falando hoje da arte da cerâmica japonesa em Minas. Inês, agora eu queria que você contasse um pouco mais sobre o seu trabalho. A gente encontrou nos arquivos aqui da Rede Minas, imagens de você trabalhando. Eu queria que você comentasse essas imagens para a gente, enquanto elas estão aí na tela. Pode ser? Pode, vamos lá. Vamos ver. Está lembrada? Estou lembrada, claro. A gente não esquece fácil. Isso é na sua casa? Isso é lá no meu ateliê, que eu tenho em Belo Horizonte, no Estoril. E eu trabalho muito com a coisa da impressão. E com fragmentos onde a terra, a argila, vai sendo pintada, vai sendo gravada. E ali está uma série de trabalhos que foram queimados na lenha, a maioria deles. E eu acho que a questão da impressão está bem clara. A queima lenha já é lá no sítio. Era a técnica da terra mesmo, da queima do fogo de lenha e a cinza que cai sobre a peça. É isso aí. Essa arte que você aprimorou na convivência com a Tô Chico, não é isso? Com certeza. Com certeza. E, Erli, a gente estava comentando aqui no intervalo sobre a importância de se levar essa exposição do BDMG Cultural em homenagem a Tô Chico para outros estados. O nosso desejo era esse, que expandisse mais, que mais gente conhecesse. Porque a gente ficou muito feliz de ter conhecido, de ter convivido. Agora, podia mostrar isso para mais gente. E para São Paulo, e para o Rio, sabe? Agora, é tudo muito difícil, né? A gente teria que ter alguém bancando isso. Mas, numa hora, acontece. O desejo está aí. Então, fica aberto o convite, hein, gente? Convite quem quiser patrocinar. Quem quiser levar a exposição da Tô Chico. A exposição está lá no BDMG, no mês de setembro. E está, para quem quiser continuar, então, para quem quiser levar essa exposição para fora, é só entrar em contato com você e a Abel, que são as curadoras da exposição. Isso. E a pessoa, com certeza, vai sair ganhando, né? Vale a pena. De levar essa arte tão bonita para outros espaços. Agora, vamos falar sobre o legado da Tô Chico e o que ficou e o que vai ficar. Eu falo em termos de continuidade desse trabalho. Vocês fazem algum trabalho nesse sentido de continuar passando os ensinamentos dela? Sim. Eu acho que é um trabalho que a gente faz dentro do ateliê. A gente está sempre citando a Tô Chico, que ela foi uma pessoa tão importante para a gente, que a gente não consegue ficar sem falar dela, sabe? Os próprios alunos querem saber, perguntam. Então, é o próximo sábado. Eu vou dar uma aula de cerâmica, de racu, lá no meu ateliê em Paliano, que é perto da fazenda dela. E que é, exatamente, continuando a homenagem para ela. E ela foi sempre uma pessoa que a gente continuou homenageando, está sempre assim, lembrando. Foi uma pessoa muito querida, muito próxima mesmo. Eu acho que a própria questão da queima lenha, ela tem esse ensinamento muito forte para a gente do trabalho em grupo, do trabalho... Do coletivo, né? Em equipe. Porque é impossível a gente fazer uma queima sozinha. É. E você, então, organiza em turnos e equipes que vão entrando, vão sucedendo. Claro que quem é o dono do forno tem toda uma sequência que propõe para o trabalho. Mas o trabalho é sempre em equipe mesmo, né, Roberta? A gente está, então... Então, esse ensinamento, ele já está passando nesse processo. Que era uma coisa que não acontecia. Não. Então, entre os artistas, não tem muito essa coisa de dividir muito, de fazer trabalho em conjunto. É muito raro. E com a cerâmica, a gente precisou de fazer isso. A Tô Chico chamava, fazia. É. Ela é um ensinamento que... Propunha também, sabe? É como a coisa da comida, né? Que ficou... A mesa sempre posta, sempre uma coisa gostosa para... Em família, né? É, uma grande família. Os aniversários dela, né? Era uma grande festa em torno da mesa e da cerâmica. Então, isso eu acho que está ficando. E a gente está passando para frente, para os mais jovens, para quem convive, né, com a gente. Ou seja, a arte japonesa já está definitivamente incorporada à arte mineira. A minerou. O queijo. É indissolúvel, né? E como tem semelhanças, né? A gente estudando Minas e Japão, tem muitas semelhanças nessa coisa do... Do ser mais introspectivo, né? Dessa coisa de se reunir em torno da família, da mesa. Da mesa, né? Do silêncio. Eu acho que a arte não é por acaso aí que a Tô Chico veio parar aqui em Minas e que essa arte deu tantos frutos aqui, né? E tocou tão fundo a gente. Com certeza. E a consciência dela se resume em uma frase, né? Que a poesia é a maior de todas as regras. É. Ela fazia a raiva aí, né? Então, assim, é uma coisa fantástica. E eu acho que uma coisa que ainda se estrutura, né, Erlina, é um momento ainda conseguirmos conquistar para Brumadinho, para Palhano, um centro de referência da arte da cerâmica. Porque ali é um bolo, tem vários cerâmicos. Já tem o Chim que atrai muitos turistas, né? Então, quer dizer, empalhando ali na localidade da fazenda da Tô Chico, naquela região, a gente implantar um centro de referência da pesquisa em cerâmica e onde o público pudesse visitar um acervo selecionado de bons artistas, tivesse um espaço para exposição e de reflexão sobre essa linguagem. A discussão sobre o Brasil. O Brasil só existe, é o maior depois de Cunha, que tem oito fornos à lenha, que é uma tradição, né, desde os anos 60, 70, né, que tem um festival que durou dois meses agora, né, em setembro, outubro. Mas fora lá, é o maior... Em São Paulo? Em São Paulo. Em Cunha. É pertinho de Paratim. Na Serra do Mar, né, aqui é o segundo maior forno. Mas que essa arte é bizém também? Também. Eu tenho forno, Adel, Adel e Inês, o Beni tá indo pra lá, mas quem que tá agora? A Regina deu uma parada, né? A Gera tá lá, a Suzana Fornari. Isso. Então tá uma porção de ceramista que tá buscando aquela região que é próxima de Belo Horizonte, né? Muito próxima. E já tem esse grupo que já tá atuando, então já tem uma referência. É, já tem vários ateliês. E as pessoas tão aprendendo a conviver, a trocar, né? É, a participar. Impressa um pouco de caulinho, né? É. Não é xícara de café, nem de açúcar. Pode ser também. Aqui no Jardim Canadá também tem muitos ateliês, né? Tem, tem. Muitos ateliês de arte, né? Tem. Muitos ateliês de arte. Mais de pintura, mais de pintura, né? E as galerias, né? Sim. Agora de cerâmica tem lá. A Sony Maniche, né? Isso, claro. Então tem um grupo grande que trabalhando bem, sabe? Tá vendo uma... Acho que tem que haver, né? Acho que a gente persegue esse projeto, de certa forma. Já tem uns 10 anos, né? E vai fazendo o circuito da cerâmica e tentando ver o momento melhor para colocar tudo isso. Ah, e quanto vai ser a feira? Em dezembro. É dia 8, 9, 10 e 11 no Mercado Central. Dessa vez vão ser quatro dias. A gente pegou o feriado para... O feriado do dia 8. Ok. E a feira é sobre sua curadoria também. Era eu. Agora eu já passei para... Já terceirizei. Então tem um grupo de ceramistas. Já são os discípulos. Ah, sim. Então tem um ceramista que assumiram isso, porque eu já não estava dando conta mais. Demais, né? Ele também trabalhou. E aí reúne trabalhos de diferentes ceramistas. São 36... 36 ceramistas vão participar dessa. Então tem 36 mesas, cada um com tanto de peças. Peças suas também? Eu vou participar. Fernando também? Não. Só com os livros. Só com os livros de cerâmica. Ele nunca me pegou na argila. Ainda não se aventurou, Fernando. Estou precisando. Que a coragem, Fernando. Como assim? Tem que fazer os cursos aí dele. Mas chega. A hora chega. A hora chega, né, Elie? Você achou que começou os 70, mas hoje eu tenho mais tempo que está começando. Ai, gente. Infelizmente, nosso tempo está chegando ao fim. Eu queria, então, que cada um de vocês falasse sobre projetos futuros, o que está em mente. E lançasse a sementinha aqui no programa. Inês. Olha, eu estou trabalhando sério num projeto que tem a ver com a Tô Chico muito, porque é um projeto que une uma arte brasileira do pote. Do pote artesanal brasileiro, que não é nem queimado por mim, feito por outros, mas que, de certa forma, ele me traz, me remete a uma fala da Tô Chico muito importante. Quando ela falou comigo, eu fazendo potes, eu tentando fazer os meus potes, que eu faço também os meus, e ela virou para mim e falou assim, Olha, Inês, olha bem o pote e olha bem para o seu ombro, para o ombro da mulher. O pote tem que ter o pescoço e o ombro feminino. Ah, que linda. Então, e eu estou meio, bem mergulhada nas coisas dos potes. Ai, mas é coisa boa, hein? Meus ou de outros. Por aí. Que bom. Fernanda? Bem, nós estamos continuando as pesquisas sobre a cerâmica, as publicações. Acabamos de lançar o livro Arte da Cerâmica em Minas, onde traz seis mil anos da cerâmica no Estado. E estamos preparando novos circuitos ateliês dentro dessa área. Inclusive, o Roberto, em breve, pode acontecer o livro dele ainda, né? Está na hora de ocorrer isso. E continuamos perseguindo o grande sonho, que é de termos em Brumadinho um centro de referência da cerâmica Toshikuishi. Onde poderemos continuar este debate, temos debates permanentes, pesquisas, exposições e mostras de um acervo vigoroso da nossa produção no Estado de Minas Gerais. Fica aí, então, lançado o convite e a ideia, né? Poder público, empresas. E precisamos estar fazendo isso com empresas. Com todo mundo que possa contribuir e, fundamentalmente, a Prefeitura de Brumadinho, o IOTI, as empresas parceiras, para que possamos ter mais esta referência no Estado de Minas Gerais. É isso aí. Roberto? Bem, eu, infelizmente, não estou no Vale do Paralpeba. Ainda não, né? Ainda não. Mas eu acabei construindo um lugar bacana em Nova Lima. Então, eu estou no Vale do Rio das Velhas. Mas, aprendi, assim, colocando lenha no forno da Toshiku, eu copiei um forninho à lenha, pequenininho, que tinha numa revista dela, e fiz esse forno ser a lenha e a gás. Então, essa pesquisa foi uma pesquisa muito interessante. Eu tenho vontade de fazer um outro forno maior nessa técnica mista de lenha e gás, que foi uma coisa que deu um resultado muito interessante. Uma amiga trouxe um forno a gás e ar insuflado da Suíça. A gente tem pesquisado uns esmaltes tradicionais, tipo o Celadon, que é um esmalte da Coreia, da China, do Japão, usa muito. Então, assim, queimas é o meu assunto. Então, já tem quatro fornos na minha casa e eu fico querendo fazer mais. Muitas experiências. Muitas experiências. Isso é ótimo. A gente tem um... Continua, né? Boa sorte. Tem uma vida pela frente. E Erli? Olha, eu estou, ultimamente, buscando preparar uma argila, que era o Toshiku vivia querendo fazer, preparar aquela argila dela. Eu trabalhei um bom tempo com o genro dela e, hoje em dia, eu estou procurando uma maromba, que é uma máquina de moer argila, que eu gostaria de ter uma argila bem própria, eu nem te contei isso, né? Bem própria para o forno. Para aquele forno, né? Então, eu já estou olhando essa questão de uma maromba, já estou olhando onde comprar a argila bruta, que é uma das coisas. Isso para continuar o meu trabalho, continuar dando aula, eu dou muita aula, ele, eu e o meu filho, a gente continua dando aula, tanto lá em Palhano, como aqui no Bairro Santa Tereza. Então, é, continuar isso. É a vida continuando. Como a Toshiku bem ensinou, né? É, é. É isso aí. O programa, então, está chegando ao final. Eu queria agradecer mais uma vez a presença de todos vocês. Parabéns pelo trabalho belíssimo. Que vocês continuem levando o nome de Minas e da nossa cerâmica cada vez mais longe. Fica aqui também toda a nossa reverência a Toshiku Ishii, essa artista fantástica que nos deixou tanta beleza e tantos ensinamentos. E é com uma poesia dedicada a ela que a gente encerra o programa, feita com muito carinho pela Inês Antonini. Até o próximo Brasil das Gerais. Inês, por favor. Vamos lá. Toshiku, o que o teu ser me revela? És nuvem, terra, brasa, água. Matéria mesma de teu trabalho. Percorres o ar do labirinto em busca da semente. E com teu gesto, revelas o simples contorno do fruto. És guerreira, sábia mulher. Amiga do fogo e da flor. És sombra, também calor. É pra ela. Parabéns, Toshiku. Viva Toshiku. Muito linda. Obrigado. Tchau. Legenda Adriana Zanotto